porra essa daí meu irmão, para aí pai, você é idiota se eu mandei você fazer três por um meu irmão então véi, três sacos por um essa porra, você tá cego sim véi, rapaz, é três de areia por um saco de cimento véi rapaz, você não explica a porra, aí tá difícil rapaz, que ideia da porra, véi o cara não explica a coisa direito na moral, eu quero minha diária véi, vou pra casa, na moral ó véi, agora você vai na loja e pega o sapinho aluga lá e traz pra bater aí, viu eu vou ali daqui a pouco que eu volto vou lá pegar agora vai sapinho, vai sapinho, vai sapinho, vai sapinho porra é essa pedreiro? e aí pedreiro? rapaz, eu mandei você pegar o sapinho na loja, pra apilar isso véi quando eu não pegar o sapinho, eu pegar o sapão, meu pai, olha o tamanho do bicho não é esse sapo não, como é que você só vai apilar isso aí véi? porque você não explicou véi? toma a minha moral, meu Deus fui lá embaixo, lá no meu lado falei que o pedreiro usava a cabeça de manhã, que ele tava fazendo o serviço errado quero saber que porra é essa daí, pedreiro você não mandou usar a cabeça, rapaz? tu é doido, é bicho? não é assim não, véi usar a cabeça pra executar o serviço melhor, véi Tchau que para você! Obrigado.